Oh, se quem fuu Bota na boca Hoje eu tô tipo GTA Tão só Bota na boca Essa é minha vida de rockstar Contando Com minha gang Cadendo do hit Hoje eu tô tipo GTA Tão só Bota na boca Essa é minha vida de rockstar Contando Com minha gang Fazendo do hit Hoje eu tô tipo GTA Tão só Bota na boca Essa é minha vida de rockstar Contando Com minha gang Fazendo do hit Se tu engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você que jogou tua pepeca Vou falar a verdade Que tu quer todos os crias Mas o Didi Fael Comeu tua tcheca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma na pepeca Toma, toma Toma, toma Toma na pepeca Mas fui o Didi Fael Comeu tua tcheca Mas fui o Didi Fael Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma na pepeca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma na pepeca Mas fui o Didi Fael Que comeu tua tcheca Mas fui o Didi Fael Então vamos foder Manifestar Bota, bota Bota, bota Foder Com você Tá Ele pediu Bota na boca Aê, aê Aê, aê Aê Todo o Didi Fael De Campos Aperto Play A campanha saia de salário Pega aqui, mano Esse aí é o RN do YouTube Mais bravo, não tem jeito Bota na boca Hoje eu tô tipo GTA Toma, bota Bota na boca Aqui de rola na city Essa é minha vida de rockstar Contando com a minha gang Fazendo hit Hoje eu tô tipo GTA Toma, bota Aqui de rola na city Essa é minha vida de rockstar Contando com a minha gang Fazendo hit Hoje eu tô tipo GTA Toma, bota Aqui de rola na city Essa é minha vida de rockstar Contando com a minha gang Fazendo hit Se tu engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você que jogou tua pepeca Vou falar a verdade Que tu quer todas as crias Mas o DJ Fael Comeu tua tchaca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma na pepeca Toma, toma Toma na pepeca Mas foi o DJ Fael Que comeu tua tchaca Mas foi o DJ Fael Toma, toma Toma, toma Toma na pepeca Toma, toma Toma, toma Toma na pepeca Mas foi o DJ Fael Que comeu tua tchaca Mas foi o DJ Fael Então, bota Então, bota Vamos foder Manifestar Bota, bota Vamos foder Com você Bota na pepeca Ele pediu Bota na pepeca Ae, ae Ae, ae Quando o DJ Fael De Campos aperta o play A concorrência entre o óbito Pega a fita Bota na pepeca Ae